Que tal aquele lance da casinha pra nós dois Escolher nome pros filhos depois Eu não tô aguentando essa distância de você aí O que cê acha dessa saudade acabar? É isso mesmo, tô falando de casar Nós nos amamos e esperar mais pra quê? Porque eu só quero mais amor e menos saudade Faz em love and love essa questão Que eu não vou mudar de opinião Eu te quero tanto e você sabe Um dia eu não aguento de vontade Faz esse favor pro coração Nosso futuro está em suas mãos Eu te amo tanto e você sabe Eu não quero amor e menos saudade